Tá filmando? Tá filmando? Tá filmando. Estamos aqui na Pedra da Gávea, no trecho chamado... Carraqueira. Carraqueira. Estamos aqui com os amigos... Carrasqueira. Estamos aqui com os amigos de infância que a gente conheceu agora. Esse aqui é o lugar chamado como Sem Guia, Tô Fudido. Tá com uma pega boa na mão? Não dá pra ser qualquer guiazinho não, né? De fraco aí, que dá na qualquer nozinho de barbante lá pra cima. Não dá pra subir trilha não. Top. É. Super equipado. Não vamos falar isso aqui no vídeo. A gente vê a curva aqui na raça, aqui na unha, pra mostrar que a gente é foda. Close na bunda de Juju. Juju é instrutor técnico praticamente. Instrutor de lamba aeróbica. Instrutor de lamba aeróbica também. Alpinista desde as 11. Não, isso aí. Já que dá confiança. Desce o pé por aqui pertinho. Ela tá indo por uma via diferente, Juliano? Olha aqui, eu acho. Essa que tá seu pé esquerdo, cabe os dois. Que trolha. Pra você chegar o seu pé pro lado. Nem reclamo. Chega o seu pé pro lado. Essa é a minha. Caraca, você tá vindo pra acompanhar com o gênero em casa. Conheço muito camarada meu, barbado, de cabeça no saco, tava chorando aqui já. Meu pai e meu pai sentem medo essas paradas. Sem corda? Olha aí a vista, coisa linda. Olha só, cara. Isso é o rio. Isso é o rio. Tudo branco. Chegou a droga no morro aí. Ah, tá todo mundo fumando. Bom, até trilheiros. Onde peso é conforto.